Música Você conhece as duas técnicas que fazem o seu som ficar limpo? Fique até o final que eu vou compartilhar com você. Se você entrou pela primeira vez, se inscreva no canal. Toda semana tem aula nova por aqui. E também acione o sininho para você ficar ligado às atualizações. Pegue a sua guitarra que essa aula é prática para você limpar o seu som. Preste atenção. Dois pontos são fundamentais para que você tenha um som limpo. São duas técnicas de mão direita. A mão direita é o principal ponto para a limpeza do som. Olha a minha mão. A continuação do dedinho, essa parte lateral da mão, nós usamos para abafar as notas que eu quero que soe. A continuação do polegar, nós usamos para limpar o som ou mutar as cordas que eu não quero que soe. Então, abafa cordas que vão tocar, que eu vou tocar. Abafa cordas que eu não quero que soe, que elas ficam mutadas. Então, dois pontos e duas técnicas diferentes. Eu vou aproximar a câmera e vou tocar para você prestar bastante atenção e tocar comigo. Então, a postura correta é na vertical, olha, encostando essa lateral da mão, a continuação do dedinho, quando você quer abafar notas que você quer que soe. Essa parte da mão, ela tira a ressonância das cordas e das notas, né, que eu quero que soe. É bem nessa posição, olha só. Ela fica bem nessa posição. Conforme eu vou descendo uma escala, eu vou alcançando o abafado no ponto correto, olha. Olha, repara. Mão na ponte, eu estou abafando a nota lá aqui, olha. Está vendo? A ressonância é bem pouca, né? Porém, tem afinação. Se eu tocar sem abafar, ela tem continuidade, né? Assim, abafando. Agora, se eu abafar no ponto errado, um pouquinho para frente, o que vai acontecer? Vai perder o tom da nota. Olha só, ponto certo. Agora, no ponto errado, um pouquinho só. Perdeu o tom da nota, olha. Por isso, tem que ser bem pertinho da ponte de forma vertical, a mão de forma vertical. Está certo? Senão, não vai ficar na postura correta. E se eu for tocando uma escala, por exemplo, eu vou tocar a pentatônica de lá menor. Se eu for tocando essa escala de forma vertical, a minha mão tem que ir acompanhando e descendo para a postura correta. Eu começo tocando aqui, olha. Repara que eu não estou abafando aqui da forma correta. Por quê? Porque eu não estou tocando as cordas mais agudas, olha. Está vendo? Agora, conforme eu for descendo a escala, aí sim, ó. Aí sim eu vou alcançando a postura correta. A mão continua na ponte toda, olha. Na vertical. Agora, vamos tocar uma pentatônica de lá menor toda abafada, ó. A mesma coisa da desafinação acontece nas cordas agudas, tá? Então, eu estou tocando a misinha, ó. Nota lá. Está afinada. Agora, se eu for um pouquinho para frente. Está vendo? É outra nota já, ó. E a diferença, o limite, é muito pequeno. Aqui está afinada. Nesse comecinho, um pouquinho para cá, já está desafinada. Está vendo? O limite é pequeno, ó. Por isso, é importante você praticar. Pega uma pentatônica dessa, desce, sobe, desce, sobe. Para você acostumar com esse movimento, ó, da mão direita, tá? Não tenha pressa, vai devagar, até você se acostumar totalmente com esse movimento. Outro ponto é sobre o knob, o knob aqui, do volume da guitarra. Que geralmente fica aqui, ele acaba incomodando. Mas você acostuma levantando. Olha lá, você levanta os dedos sem tirar a mão da ponte. Está vendo, ó. Levanta os dedos e tal, sem encostar neles e sem tirar a posição aqui, a mão da ponte, ó. Está certo? Tem guitarristas que usam a mão mais aberta. Não tem problema nenhum. O importante é você fazer o movimento, abafar e não ficar encostando para não abaixar o volume na hora errada, né? Na hora que você não quer. Então, essa é a primeira forma. Isso vale para acordes, né? Você vai fazer, por exemplo, um sol. Power Acordes de Sol. Ou um sol aqui, ó. Tá bom? Lá. Um Ré. Power Acordes de Ré na quinta casa. A postura é tudo aqui para que a nota soe bonito, afinada, tá bom? E abafada como você quer. Essa é a primeira forma. Agora, a segunda forma é limpando o som. Como eu disse, que nós vamos usar a continuação do polegar. Essa parte da mão aqui. Nós vamos encostar levemente sobre as cordas que eu não quero que soe. Por exemplo, vou fazer um vibrato aqui na nota Dó, na casa 5, na terceira corda. Vou tocar a nota Dó. Então, eu não quero palme múltipla abafar, senão não vai sair, ó. Não vai sair o som, certo? Eu quero que a nota soe, que tenha ressonância. Então, eu vou tocar e encostar essa parte nas cordas que eu não estou tocando. Quer dizer, acima da nota que eu vou tocar. Se eu vou tocar na corda Sol, as três cordas de cima aqui, corda Ré, Lá e Mi, estarão mutadas com essa parte da mão, tá bom? Encosta levemente. Então, ó. Toquei, encosta, toquei, encosta. Então, ó. Toquei, encostei, e posso fazer um vibrato e tal, pra que as cordas que eu não quero que soem, não soem mesmo. Não gerem ruído e sujeira pro meu som. Repara. Elas estão abafadas, ó. Mutadas. Tá bom? Então, encosta levemente sobre essas cordas. Não aperta. Se você apertar, também vai gerar uma desafinação, né? Tá vendo? Porque quando você aperta, a ponte, ela se move, tá? Só se for uma Telecaster e tal, que, né, uma ponte totalmente fixa, mas essa ponte é semiflutuante, uma Floyd Rose também vai movimentar. Então, não aperta. Nem quando você tá usando o palm mute, e nem quando tá limpando. Com a parte de trás, nem com a frente, não aperte. Encosta levemente. Tá fazendo palm mute? Levemente, ó. Quer que limpe o som? Com a corda que você quer. encoste levemente aqui. Muitas vezes, o guitarrista faz tanta força pra essa limpeza que as cordas encostam nos captadores. Então, gera outro ruído e gera um som desagradável. Então, fique atento a esse detalhe pra você encostar levemente só pra tirar o som das cordas indesejadas, tá? E você pode mesclar as duas técnicas, né? Abafando em algum momento e saindo pra algum bem de algum vibrato e limpando o som das cordas que você não quer. Uma pentatônica de Lá menor, ó. Terminando em Dó agora aqui, ó. Reparou? Tô abafando aqui, eu toquei a nota, ó, automaticamente eu venho pra cá mutar. Outro detalhe importante é quando eu faço um vibrato, por exemplo, as cordas desse vibrato, dessa nota pra baixo, eu abafo com o próprio indicador. Eu tô tocando... Essas notas não vão soar porque o indicador aqui tá encostando nelas, certo? Então, são pontos fundamentais pra você limpar o seu som. Quando você está tocando na sexta corda, você não precisa limpar com a mão direita, porque a própria mão já tá fazendo esse trabalho, ó. Agora na quinta, sim. Encosta aqui, ó. Tá vendo? na quarta, na terceira, na segunda, na primeira. Repara que o som vai morrer e o ruído não acontece. Por quê? Porque eu tô abafando todas, ó. Deixei só a misinha liberada, tá vendo? Uma parte de dentro da mão, ó. Essa limpeza é fundamental, ó. Então, na hora que você estiver tocando, preste atenção nisso. Pratique. Vá na sexta corda, vá na quinta, abafa só a sexta. Vá na quarta, abafa as duas de cima. Na terceira, as três. A segunda, as quatro. Na misinha, abafa cinco. Sempre com essa parte aqui. Essa é a parte da limpeza. Palme mute, você abafa as notas que você quer. Muitas vezes, você está tocando em casa, ou estudando, ou tocando ao vivo, e no meio do solo, fica aquele ruído chato, de cordas indesejadas soando, ou você vai fazer um vibrato, fica aquele... Isso tudo é a falta de você lapidar essas duas técnicas. Se você não conhecia essas técnicas, acrescente ao seu som a sua música. Se você já conhecia, melhore, aprimore, entendeu? Isso só acontece quando a gente pratica. Então, pegue essas técnicas, domine completamente, vai fazer muita, muita diferença no seu som. E aí, gostou da aula? Então, se inscreva no canal e aciona o sininho para você ficar ligado a tudo o que acontece por aqui. E antes de sair, eu tenho um recado importante. Entre os dias 3 e 10 de fevereiro, vai acontecer a Maratona do Improviso. E para você participar, é gratuito. vou deixar o link na descrição. É só clicar e reservar a sua vaga. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí,